Fala aí pessoal, beleza? Nesse final de semana rolou a quarta etapa da UCAMTB World Cup Sexta-feira rolou short track feminino e masculino e no sabadão rolou as finais do downhill feminino e masculino Que foi alucinante inclusive e no domingo XCO, feminino e masculino Então vou trazer pra vocês aqui um resumão, falar quem foram os vencedores Pra você que não pôde acompanhar ao vivo, saber como é que tá aí, como é que tá o ranking E se preparar pra próxima etapa que vai ser na Suíça mês que vem E vai ser na meca do MTB, então vai ser legal demais Então vamos lá, vamos acompanhar como é que foi Bom pessoal, primeiro eu vou dar uma passada aqui rápida no short track, que foi na sexta-feira Tava com muita lama na pista, parece que é muito doido lá o clima na Áustria Então tinha dia que tava chovendo de manhã à tarde, fazendo sol, depois choveu de novo Então assim, bem variado o clima, isso com certeza traz uma dificuldade a mais Então vou mostrar pra vocês como é que foram os resultados aqui, tanto do feminino quanto do masculino Vou fazer mais rápido um pouco aqui pra gente poder pular pro downhill Que foi no sábado e falar um pouquinho mais sobre o XCO Esse foi o ranking do short track Luana Leconte levando, grande vencedora aí E ela seguiu uma boa parte da prova em primeiro, então foi uma vitória tranquila Apesar de dura a pista, ela dominou E agora vamos ver o masculino aqui como é que foi Ó, já tá mostrando aí, já entrei logo de cara mostrando quem foi o campeão Matthias Flukiger Ele que não é um especialista em short track, né? Mas ele tava muito bem e destruiu Não é a primeira vez que ele ganha na Áustria, então ele já conhece bem a pista Anda demais, né cara? Foi assim, ó, quando assim ficou o ranking, ó Vamos lá Flukiger em primeiro, Das Calum em segundo Vital Alben em terceiro Ele, inclusive, ele é parceiro do Flukiger, né? Suíço também Henrique Avancini ficou em quarto Dominou bastante, boa parte da prova em primeiro Como ele faz de costume no short track Chegou em quarto, uma última posição Schwermans, Maru, Saru, Anthony Cooper, Valero Serrano Joshua Dubal Esse aí foram os dez primeiros Assim como no feminino, a gente vê muito o nome aí, né? Da galera forte, que tá sempre em primeiro Que não ficou nem entre os dez Então, foi um short track bem atípico Mesmo poucos conseguiram manter ali a pegada, como sempre, né? Foi o caso da Avancini, que tem sempre essa regularidade no short track E é isso, essa foi a sexta-feira, né? Pra quem não tá ligado, o short track, ele define o ranking de largada No XCO que vai acontecer depois, né? Dois dias depois, no caso, que é nos domingos Então, essa aqui é a primeira fila E sabadão, dia de downhill Infelizmente, eu não tava em casa pra assistir Tive que assistir depois a reprise Mas, de qualquer forma, foi louco Cara, que pista sensacional Muito técnica Tinha um ponto de lama impressionante Que bem que teve gente que caiu naquele ponto Tava muito perigoso Essa é uma das consideradas, uma das pistas mais tops de downhill, né? Dessa, desse circuito da UCI Eu vou mostrar pra vocês aqui a última descida Da campeã Pra vocês verem que coisa de doido Sério, eu fiquei impressionado com a descida Muito agressiva mesmo Muito difícil Eu fiquei imaginando fazendo essa descida Ó, aqui foi a descida da Hulk Ela é da casa, né? Ela é austríaca Que é um jovem talento Que sempre ganhou tudo aí Com os mundiais de juvenis Só que como profissional Ela não se deu bem Ela cai muito Ainda continua caindo Nessa prova ela caiu duas vezes Aí ela tirou o pé Ops, já era Ela tinha tomado um tombo na primeira Na primeira parte da pista Ainda assim, ela tava conseguindo ir bem Tava quase colada no primeiro tempo Só que aí depois desse tombo acabou Ainda assim, ela terminou em quinta A menina é muito agressiva Mas é uma pista que um erro A custa bem caro, né? E aí por último Quem foi a primeira na classificatória Foi a Camille Ballas Então ela foi a última a descida E a descida foi neurótica Não errou absolutamente nada Olha esse trecho de raiz Bom, agora se eu chegar naquela parte da lama Que era a parte mais difícil Quem conseguisse zerar aquela parte Podia já ganhar um troféu Só por zerar A maioria das pessoas tiravam o pé Caíram Vocês vão ver como que ela passou Por aquele trecho Ela não bota o pé uma vez no chão sequer É muita lama Muita raiz Olha essa raizada na curva Viu como que a bike desliza? Como que ela saiu da frente dela E ela manteve Anda demais, hein, cara Muita base E assim ficou O resultado final Camille Ballas primeiro Miriam Nicole E Leonor da Farina em terceiro Se liga só Nesse trechinho de lama Olha a salvada que esse cara dá, meu irmão Olha Vau Cara Ele dá uma salvada muito doida nessa parte Quase que ele cai Bate feio Olha Caramba Os caras Vai batendo tudo Forrou na árvore E aí escorregou O cara dizia que já desconcentrou Duro, né? Ah, você liga no replayzinho aí, ó Do da prela Olha Muita lama, cara Agora se liga aí no Matt Walker E como sempre um show de imagem, né? Só Por isso que é maior Para essas etapas É um show de imagem, cara É coisa de doido Não tem tempo ruim, cara Se não me engano tá com mãe Parece que é 27,5 atrás Olha Na bike dele Olha Nossa senhora Os caras vão derrapando tudo Eles vão perdendo a frente Muito foco, olha E aí Primeiro tempo E assim ficou a classificação aí, ó O Matt Walker Esse que foi o último que eu mostrei pra vocês esse ano Dani Hart O segundo O espanhol ali, ó Suárez Angel Suárez Alonso Terceiro A Mauri Perron Que foi campeão da última etapa Ficou em quarto E por aí vai Os malucos são muito ninja, cara Porra Meu sonho é ver uma etapa dessa Pessoalmente Falo pra vocês Deve ser demais E domingo O nosso querido XCOA Aí temos o XCOA feminino Eles passaram pelo Pump Track Um Pump Track bem maneiro de asfalto Tipo que rola aqui em Taipava Do Henrique Avancini Quem não conhece Fica a dica aí, ó Vem conhecer Aqui em Taipava Pump Track Henrique Avancini Maneiro pra caramba De asfalto Dá pra tu pegar muita velocidade Pegar muita base Ó Leconte chegando com uma certa tranquilidade Já sorridente Entrando na última curva Levou Mais uma pra ela E nós tivemos aí, ó Rieswitz em segundo Leconte Rieswitz Laura Stiger Sina Frey Devstra Caroline Bourre Rebecca McConnell Yolanda Neff Lena Gero Geral E Alessandra Keller em décimo Isso aí Galera se preparando pra largada Mostrando aí, ó Matia Flukiger Cara, anda demais, né Um cara muito técnico Esse sorriso tem uma habilidade enorme Bom, esse era Assim que começou o Start List Bom, hora da pancada Começando Nasca a lua Avancini largou bem Aí, esse aí tava indo direitinho, ó Ele tentava finalizar a prova correndo Não, brincadeira O cara teve a corrente estourada Logo no início Mas já era, né Não tem como Avancini puxou Duas primeiras voltas Se eu não me engano Mas depois disso Já começou A Nino chegou Atacou Foi o momento que ele atacou Avancini Acho que foi bem aí Já começou a digitar um ritmo Muito forte Harta, ele fez uma grande prova Companhia da Avancini Ele ficou boa parte do tempo Em segundo Mas depois que o Flukiger Chegou na disputa Ficou entre Nino e Flukiger Ele começou a dar um atacadão muito grande O Harta, ele não conseguiu acompanhar Alguns momentos Aqui já temos Flukiger na frente Aí tivemos alguns revezamentos Durante a prova De Nino, Flukiger O Daz Calu tinha sobrado Fez uma disputa com Maxime Marro Mas acabou que depois No final das contas O cara sempre tem muita perna E chegou bem também Conseguiu passar o Marro Tá aí Holanda Neff Acompanhando a prova Do lado de fora E ele vai Chegou no momento Pro final Que a gente já sabia Que não dava pro Nino passar mais Mas o Nino fez uma prova Impressionante Mais uma vez Então daí pra frente Aí é um cumprimento Dos suíços Mas são suíços Mas não tem essa de amizade não Os caras estão se batendo A prova toda mesmo Direto Matias Flukiger Nino Schurter Alan Harder Lidaz Calu Maxime Marro Valero Serrano Anton Cooper Que fez uma prova boa também Ficou sempre ali entre os primeiros Luca Braidor James Schurmans Joshua Dubal O Avancini Se eu não me engano Chegou em 24º Deixa eu confirmar aqui Se vai aparecer Antoni Filipe Isso Avancini em 24º Foi uma prova que Depois ele Nas redes sociais Ele mostrou Tava com a cabeça cheia Enfim Não foi um dia bom pra ele Mas que fazem parte Nem todos os dias são bons Ele figurou um tempo No início da prova em primeiro Mas às vezes a perna não rende Do jeito que a gente quer Mas de qualquer forma O cara tá sempre lá nos representando De forma brilhante Bom pessoal Minha ideia era exatamente essa aí Só mostrar pra vocês Um resumão bem rápido Mesmo De o que aconteceu aí No short track No downhill E no XCO Pra quem não teve a oportunidade de ver Agora já sabe aí Como é que ficou Quem foram os campeões Mês que vem Na Suíça Essa eu vou tentar fazer Uma cobertura um pouco melhor Porque eu gosto de fazer Do short track Do downhill E do XCO Individualmente Que a gente consegue trocar Uma ideia melhor Falar sobre algumas curiosidades Mostrar uns takes Mas no final de semana Eu estive trabalhando Fazendo um pedal guiado Aqui em Petrópolis Então não consegui acompanhar Só do mesmo que eu consegui ver Mas eu queria muito ter visto Do downhill Que o downhill É maneiro demais O short track É uma prova muito gostosa De ver também Porque é rapidinho Então muita mudança de posição Então a adrenalina Sempre fica em alta Segue lá no nosso Instagram Que é Arroba de Bike na Montanha Sempre eu faço aí Um pré-prova Um dia antes Eu falo o que vai ter E eu mostro o link Que vai rolar Então pra você não perder Se você que às vezes Não tá muito ligado Não acompanha tanto Acompanha o nosso canal Fica ligado Por nos stories Que eu faço Que eu tô sempre alertando vocês Pra conseguirem acompanhar aí Porque é muito maneiro Acaba de ver isso aí Não dá vontade De trocar de roupa Na hora E sempre pedalar Sem contar que é uma experiência Você vê muita coisa maneira Você aprende Sempre alguma coisa nova Então Pra quem curte bike É a mesma coisa Que você parar E ver uma Copa do Mundo De seleção brasileira Como a gente gostava De vir antigamente Antigamente Porque hoje em dia Eu não ligo mais não Mas aquela emoção Que a gente tinha De parar E vamos assistir a Copa do Mundo Vamos ver a seleção jogar É a mesma coisa Que tu que gosta de bike Tu vê o Avancini correndo E aí tu tem outros ídolos Também no esporte Tipo o caso do Nino É muito maneiro Tu ver um cara desse Com a quantidade De habilidade Que o cara tem É muito maneiro Então sempre faço isso Esse vídeo aqui É sempre por isso Pra estimular A você conhecer Um pouquinho mais do mundo E a querer participar Querer ver E é isso Demorou? Tamo junto De bike na mão Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma